Aos Teus pés, ó Maria, no brilho do Teu olhar, deixamos os nossos pedidos na esperança do auxílio que do Teu amor virá. Olá você que nos acompanha pela Rede Católica da Igreja, estamos começando aqui o programa Aos Pés de Maria. E que bom que nós estamos aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba. Pra que que nós estamos aqui? Pra rezarmos juntos, eu e você. Vamos nos colocar aqui diante de Nossa Senhora, pedindo a ela que interceda por nós. E hoje, rezando pelos enfermos, Nossa Senhora que cuida das pessoas enfermas, assim como a mãe cuida dos seus filhos. Eu tenho certeza de que ela faz toda a questão de cuidar daqueles que estão enfermos. Você que está em casa nesse instante, de repente está acamado, com algum problema de saúde, Nossa Senhora te visita nesse instante. E nós colocaremos também você aqui, aos pés de Nossa Senhora, aos pés de Maria, intercedendo e rezando. Aí você pode entrar em contato conosco também, fazendo o seu pedido de oração. Ligando para o telefone 0 operadora 41 3221 6060, teclando o número 1. Assim Nossa Senhora vem cuidando, cuidando das famílias, né? E hoje em especial, cuidando dos enfermos, Nossa Senhora então está cuidando de você. E que bom que nós estamos juntos, nesse momento aqui, para rezar e pedir a Nossa Senhora. Que bom que nós temos esse socorro a mais. Porque tem muita gente que fala, padre, reza por mim, porque já pedi tanto a Deus e parece que os pedidos não são atendidos. Que Nossa Senhora então esteja nos visitando, nos alcançando nesse instante. E seja qual for a enfermidade que você estiver passando, saiba que Nossa Senhora está aqui para cuidar e zelar de você. Vamos juntos então pedir, né? Vamos clamar Nossa Senhora. Vamos iniciar nesse programa rezando um Ave Maria. Pedindo por todos aqueles enfermos. Você que está aí em sua casa ou por todos aqueles familiares, parentes nossos que estão enfermos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe que cuida, que zela e que ama Doce Maria, terna e tão bela Mãe que cuida, que zela e que ama Doce Maria, terna e tão bela Maria de Nazaré Maria, cheia de fé Maria, Mãe de Jesus, intercede, rogai por nós E nesse instante nós vamos colocar aqui aos pés de Nossa Senhora os pedidos, né? As intenções que chegaram aqui no santuário, né? São tantos pedidos que encheram esse baú e que nós estaremos colocando aqui aos pés de Nossa Senhora tanto esses pedidos, né? Quanto também os pedidos daqueles que também não enviaram. Aqui nós temos alguns, Carlos de Almeida, de Niterói, olha só. Ele diz, padre, vivo com medo da violência e isso reflete na minha família. Que Nossa Senhora dê paz para todos. Confio que o Senhor acenda uma velhinha aos pés de Maria. Eu vou acender essa velhinha assim, Carlos, e pedindo a Nossa Senhora, que até tem o título também de Rainha da Paz Pedindo a Nossa Senhora que dê paz, né? O nosso Brasil precisa tanto de paz e também paz às nossas famílias, às nossas casas, aos nossos lares Mas em especial na cidade, pois hoje quantas e quantas pessoas estão aprisionadas dentro da sua casa Quantas e quantas pessoas hoje vivem com medo, medo de sair das suas casas Medo de dar um passo, né? Fora da sua casa Quantas pessoas com traumas, quantas pessoas que estão com síndrome de pânico É verdade. Pessoas que não saem para fazer nada por conta de algum trauma que aconteceu Algum assalto, ou então por ver na televisão Quantas e quantas situações difíceis, né? Quantos assaltos, quantos roubos, quanta violência E as pessoas, então, elas estão se aprisionando dentro de casa Não só você, Carlos, mas também tantas e tantas pessoas nós colocamos aqui agora Para que Nossa Senhora interceda e nos livre, né? De todo medo de viver Essa é a verdade, muita gente tem medo de viver, de sair de casa De, né? Sair e viver um pouquinho mais, né? Eu peço, então, aqui, eu vou acender uma velhinha por você, Carlos E também acendo essa mesma velhinha pedindo por todas as pessoas que estão com esse mesmo trauma Do Carlos de Almeida Aos pés de Nossa Senhora Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém E eu quero também colocar aqui uma outra intenção A Elvira de Souza, de Teresina, no Piauí Ela escreve o seguinte Padre, meus filhos não querem mais me acompanhar na igreja Nem rezar o terço em casa O que eu posso fazer? Que Nossa Senhora me ajude Continuar rezando Nós não mudamos ninguém Nós plantamos a semente Ajudamos essa pessoa a ir até Deus Nós ajudamos essa pessoa a ter um encontro com o Senhor Mas quem vai mudar A decisão é dessa pessoa E nesse caso o seu filho Continue estando na igreja Continue rezando E continue dando a alegria Demonstrando a ele a alegria de ser uma cristã verdadeira, autêntica Que eu tenho certeza que ele vai olhar para você Elvira e vai falar Nossa, minha mãe está mudada O que está acontecendo com ela? Então, que o seu testemunho seja forte Nós precisamos testemunhar a Jesus Não só falar de Jesus Mas precisamos testemunhá-lo Na vida daquelas pessoas que nós amamos Aí sim elas também terão uma nova experiência Eu coloco aqui então Também vou acender essa velhinha Pedindo a Nossa Senhora que interceda por você e ouvira E por todas as mães Que estão passando por essa dificuldade Mães que levam seus filhos para a igreja E que depois esses filhos acabam não indo mais Por algum motivo Talvez esse motivo seja até o contra-testemunho de muitos cristãos Eu peço também por Nossa Senhora aqui agora Para que nós cristãos possamos dar testemunho A todas as pessoas que são criadas na igreja Que elas realmente vejam em nós um grande testemunho Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Vamos pegar aqui um outro pedido A Sebastiana da Silva de Salvador Na Bahia Pede Olha padre Queria que o Senhor acendesse uma velinha aos pés de Nossa Senhora Para que ela me ajude e me dê forças Para eu criar meus filhos Eu olho, falta tudo A situação está muito difícil Eu peço a Nossa Senhora também Que interceda por todas as mães Nossa Senhora que é mãe Ela que passou ali todas as dificuldades também com o seu filho Não que Jesus foi difícil Não, não é isso Mas ela que sabia de tudo aquilo que Jesus ia passar Então o coração tinha transpassado ali Uma espada Diz a palavra Assim também eu tenho certeza Que o coração também De muitas mães É transpassado também Por uma espada Quando os filhos são rebeldes Os filhos são difíceis Os filhos estão com algum problema Que não querem saber de Deus Os filhos estão distantes Da própria casa, da própria família Os filhos que fogem de casa Parece que a casa não está bem Eu peço a Nossa Senhora que a sua casa Sebastiana Ela seja um lar Um lar de bênçãos Onde seus filhos queiram estar Peço também a Nossa Senhora Que interceda Para que eles voltem para Deus Que eles estejam junto com você Sebastiana Te dando forças Te dando alegria Porque quem ama Quer ver o outro feliz Então eu peço que aumente o amor Desses filhos para com você Viu? Vamos acender uma velhinha aqui E vamos pedir também A Nossa Senhora Por todas as mães Que passam pela mesma situação Da Sebastiana Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém E aqui um último pedido No programa de hoje Pedro de Moraes De Porto Alegre Ele escreve Que Nossa Senhora Me ajude a fortalecer A minha fé Porque são tantos Os problemas na minha vida Que até a minha fé Está fraca Eu quero pedir então A Nossa Senhora Que interceda por você Pedro E também por tantas pessoas Que estão passando Por essa aridez na fé As situações que vão Acontecendo A nossa volta Muitas vezes pode Nos trazer essa aridez Uma certa frieza na fé Uma certa desconfiança De que Deus Ele está nos ouvindo Porque vamos fazendo os pedidos Fazendo os pedidos E parece que Deus Não está nos ouvindo Eu peço a Nossa Senhora Que interceda por você Pedro Interceda por todos aqueles Que estão passando Por dificuldades na fé também Pedindo a Nossa Senhora Em especial Para você Pedro Que De Porto Alegre Que você seja visitado Alcançado E que o Senhor Renova A sua fé Nesse momento Apresento aqui E acendo essa velhinha Colocando aos pés De Maria O seu pedido A sua intenção Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Sois refúgio Dos pecadores Dá-nos a mão Ó Mãe cheia de graça Sois refúgio Dos pecadores Dá-nos a mão Ó Mãe cheia de graça Ó Mãe cheia de graça Ó Mãe cheia de graça Maria de Nazaré Maria cheia de fé Maria Mãe de Jesus Intercede Rogai por nós Que Nossa Senhora esteja intercedendo por nós Que Nossa Senhora esteja intercedendo também Por todos esses pedidos aqui Essas intenções Que eu quero também acender uma velinha Às vezes você fica pensando né Nossa Eu mandei meu pedido e não foi lido Quero acender esta velinha E pedir a Nossa Senhora então por você Por você Que mandou o seu pedido A sua intenção Colocar aqui aos pés De Nossa Senhora Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém E vamos acender uma velinha por você Pedindo a Nossa Senhora também Que interceda Pela situação em que você está Seja em enfermidade Ou qualquer outra situação Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém E com muita fé Tenha certeza de que Nossa Senhora Ouve as nossas orações Então agora nós vamos Abençoar Pedir a benção que vem do céu Para você Para sua família Para sua casa Antes porém Quero pedir a você Que nos ajude Na evangelização Que a evangelização aconteça Com a sua ajuda Ligando para o telefone Zero operadora Quarenta e um Três dois dois um Sessenta sessenta Teclando o número um A benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós Do Teu olhar Deixamos os nossos pedidos Na esperança do auxílio Que do Teu amor virá Amém Amém